Não vou ser nada, não vou ser nada Como é que vou guardando o seu amor que tenho aqui Nem falar, como é que vou pegar a sua mão E não poder te levar pra casa Estou tão perto da sua boca e não poder Beijar, mas um dia você me chamar Pra conversar em mais que uma árvore E me contar quem se apaixonou por alguém Esse dia rio, justamente esse dia Eu não quero que eu conquista Então só me salve, esqueça E toda vez que você me disser Eu vou responder só No meu peito, não tem um dia E toda vez que você me disser Eu vou responder só No meu peito, não tem um dia É, eu sou um oi com uma maiúscula O meu peito, não tem um dia No meu peito, não tem um dia É, eu sou um namoro Tá bom? Tá bom? É, eu tô Feito, descanso seu amigo, então se eu imaginário Isso é nada A vida É Pero lá, como é que vai imminent Sua mãe não poder te levar pra casa Estão tão perto assim, isso é bom que não poder Beijar, mas um beijo se te chamar Pra mais anos que não morrer Encontrar o meu sangue, a gente morrer Esse dia, diz-me que esse dia Eu não quero que aconteça Encontrar o meu sangue, você só 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 Eu vou responder sua mãe No meu peito de peito de amor E toda vez que você me disser Eu vou responder sua mãe No meu peito de peito de amor Eu vou responder sua mãe Eu vou responder sua mãe Eu vou responder sua mãe